Namastê, eu sou Carolina Scuteri, sou professora de yoga e bem-vinda ao canal Yoga com Carolina. Esta é uma prática fluida, onde nós vamos trabalhar coragem, estabilidade, presença, trabalhando a sequência das variações da postura de Virabhadrasana, a postura da guerreira. Esta é uma prática da dança das guerreiras. Te convido a fluir e vir comigo por tapetinho para a nossa prática de yoga. Vamos iniciar? Vamos iniciar esta prática numa postura sentada confortável, a postura que for mais confortável para você hoje. E vamos juntas fazer três respirações, fluindo com a respiração e o movimento. Na sua inspiração, suba os braços, unha as mãos lá em cima da cabeça, olha para os polegares. Exalando, traz as mãos no centro do peito. Mais duas vezes. Inspire profundo pelas narinas, sobe os braços, olha para os polegares. Exala, traz as mãos unidas no centro do peito. Mais uma vez. Inspire profundo. E solta o ar devagar. Fecha os olhos aqui por um momento, deixando as mãos unidas no centro do seu peito, os polegares tocando o centro do peito. Observa a base da sua coluna apoiada na superfície. Sente os ossinhos dos quadris, os ispios que terminam lá no glúteo, apoiados. E a partir daí, vai sentindo toda a sua coluna vertebral longa e o topo da sua cabeça apontando lá para o teatro. Solte a tensão dos seus ombros, do seu rosto e sinta o toque entre as palmas das suas mãos. Nesse momento, trazemos corpo e consciência em união, no aqui e no agora. Para iniciarmos esta prática, convido a entoar comigo o primeiro som do universo. Uma vez, o som do mantra OM. Inspire profundo. Faça uma inspiração grande. Solta o ar no suspiro pela boca. Aos poucos, vai abrindo os seus olhos. E aqui a gente vai chacoalhar um pouquinho os punhos, os dedos das mãos. Esse movimento aqui é muito bom para você que fica, talvez, digitando a maior parte do dia, ou escrevendo, ou fazendo qualquer trabalho que exija o esforço das suas articulações, principalmente dos seus punhos. Aqui a gente solta bem, lubrifica e distensiona. Então, chacoalha bem. Mais um pouquinho. Apoie a palma da mão esquerda no chão. Sobe o braço direito numa inspiração grande lá para cima. E na exalação, flexina lateralmente. Fica aqui um pouquinho. Já joelhos pesados. Abre o coração e o braço na linha da sua orelha. Evita trazer a toráxica para dentro. Abre o seu coração. Estende bem o braço e abre a palma da mão. Inspira novamente. Faz mais uma exalação grande. Volta devagar e vamos fazer o outro lado. Mão direita no chão. Braço esquerdo sobe. Inspira. E exalando, escorrega. Alonga. Abre bem o peito. Abre bem a palma da mão. Faz mais uma inspiração grande. E solta o ar. Alonga mais um pouquinho. Volta devagar. Vamos estender lá na frente. Estende os dois braços. Sobe, cresce. Abre a palma da mão. E leva as mãos para fazer de ladinho. Vocês podem fazer de frente, tá? Leva as mãos no chão. E vai alongar um pouquinho a coluna na frente. Até onde você chegar. Não precisa ir longe, não. E a gente está só trazendo essa consciência. Da nossa postura. E percebendo como está a coluna hoje. Os movimentos são bem importantes. Faz mais uma inspiração grande. Solta o ar. Deixa o coração mais um pouquinho pesado. E caminha as mãos de volta. Vamos entrar em quatro apoios. Palma das mãos abertas no chão. Alinhando os joelhos com os seus quadris. Espalma as mãos no chão. E sente também as pontas dos dedos das mãos agarrando o chão. Deixe também os dedinhos dos pés apoiados lá atrás. Na exalação, arredonda a coluna. Trazendo o umbigo para dentro. Empurra o chão. Leva o queixo no peito. E na inspiração, abre o coração olhando à frente. Exala. Redonda. Gato arrepiado. Inspira. Postura da vaca olhando à frente. Mais uma vez. Mantenha a respiração pelas narinas. Solta o ar gato arrepiado. Fica aqui. Dedinho dos pés estão no chão. Cachorro olhando para baixo. Sobe os quadris. Mantém os joelhos flexionados. Leva o olhar para os seus joelhos. Estende uma perna e flexiona a outra. No movimento pequenininho. A gente sentia agora as articulações dos dedos dos pés. Então fica o pontinho do pé. Depois o outro. Sente os seus tornozeiros deixando os seus calcanhares mais pesados quando a perna estender. Sente os seus joelhos também flexionando. Estendendo um por vez. E sente os seus quadris. Os seus isquios estão apontando lá para o teto. E o umbigo aponta para a perna. Olhar em direção aos seus joelhos. Abre bem as palmas das mãos. Solta o ar devagar. Flexiona um pouquinho. Os dois joelhos ficam na pontinha do pé. E olha à frente. Inspira. Na exalação. Dá dois passos largos. Ou vai caminhando devagar. Com os pés em direção ao espaço entre as mãos. Pode deixar os pés mais juntinhos. Se for desconfortável para os joelhos afasta um pouquinho. Flexiona um pouquinho os seus joelhos. Solta o tronco à frente. Segura os seus cotovelos. Olhe em direção aos seus joelhos. E movimenta o pescoço de um lado para o outro. Relaxe também a sua mandíbula. O espaço entre as sobrancelhas. E deixe os braços um pouco mais pesados. Os ombros e a cabeça mais pesados. Olhe em direção aos joelhos. Projeta o peso do seu corpo mais para as pontas dos pés. E sobe um pouquinho o seu bumbum lá para o teto. Inspira profundo. E solta o ar devagar. Faz mais uma inspiração grande. E ao exalar solta os braços no chão. Sobe até a metade. Sobe até a metade inspirando. Alongando a coluna à frente em Ardha Uttanasana. E exala em Uttanasana. Dobre o joelho. Solta a cabeça e os braços. Queixo em direção ao peito. Vai subindo devagar. Desenrola a vértebra por vértebra. Sobe os braços. Olhe as mãos acima da cabeça. Olha para os polegares. E exala trazendo as mãos no centro do seu peito. Inspire mais uma vez profundo. E solta o ar devagar pelas narinhas. Vou fazer agora um movimento de flexão para trás. Pequenininho. A gente está alongando a coluna. Joga um pouquinho o quadril para frente. Abre o peito. Sobe os braços. Olhe em direção aos polegares de uma inspiração. Flexiona um pouquinho os joelhos. Afasta os braços e exala. Segura nos seus tornozelos. Traz o rosto em direção aos joelhos. Os isquios lá para o teto. O peso para as pontas dos pés. O umbigo em direção à perna. Solta a cabeça pesada. Na próxima inspiração. Sobe até a metade. Alongando a coluna frente. E ao exalar. Flexiona o joelho. Apoiando as palmas das mãos no chão. Dobre bem os joelhos para apoiar as palmas das mãos. Abre bem as palmas das mãos. Leve o seu pé direito lá para trás. Postura do corredor. Alinha bem os joelhos esquerda à frente. E alinha os punhos com os seus ombros. Palmas das mãos bem abertas. Olha a frente na inspiração. Estende bem a paina de trás. E ao exalar. Leva o pé esquerdo para trás. Entrando em prancha. Empuha o chão. Afastando as escápulas. Mantenha o seu pescoço longo. E na exalação. Apoie os joelhos no chão. Os cotovelos apontam para trás. Desce em prancha baixa. Os punhos estão do ladinho das costelas. Cotovelos para trás. Ombros longe das orelhas. Sobe na respostra da cobra. Inspirando. E volta descendo lá no chão. A gente vai fortalecer um pouquinho as pernas e o abdômen. Apoie uma palma da mão sobre a outra. A testa sobre as suas mãos. Deixe os pezinhos de bailarina. Pernas juntinhas e bem estendidas. E só um pouquinho os pés do chão. Talvez os joelhos saem do chão. Ative o seu abdômen. E relaxe os seus ombros. Talvez as pernas sobem um pouquinho mais. E a sua coxa começa a querer sair do chão. Fortalece o abdômen. Fortalece as pernas. Fica. Relaxa os seus ombros. Três. Dois. Exala. Volta os pés para o chão. Apoie os dedinhos dos pés no chão. E apoie os punhos do ladinho das costelas. As palmas das mãos bem abertas no chão. Volta para a postura da cobra. Inspirando. E na exalação. Sobe no cachorro olhando para baixo. Dá um passinho em frente. Afasta os pés na largura dos seus quadris. Alonga a coluna. Olhe em direção aos joelhos. Abre as palmas das mãos. Inspira mais uma vez. Grande. E exala. Leva os isquios lá para o teto. Flexiona bem os dois joelhos. Fica na pontinha do pé. Olhe a frente. Inspira. E exalando. Caminha. Leva um pé de cada vez. No espaço entre as mãos. Uttanasana. Sobe até a metade. Inspirando. Arda Uttanasana. Exala. O Uttanasana. Segura os tornozelos. Solta a cabeça. Solta os ombros pesados. Sobe devagar. Desenrolando. Urdhiva Rastasana. Une as palmas das mãos. Exala. Samasthi. Mãos no centro do peito. Inspira mais uma vez. Profundo. E solta o ar devagar. Mantenha o seu pé direito à frente. Leva apenas a perna esquerda lá para trás. Apoie o pé de trás em 45 graus no chão. Assim os seus quadris vão girar à frente. E o seu joelho direito também vai flexionar. Sobe os dois braços na linha das orelhas. Com as palmas das mãos abertas. Pressionando os calcanhares no chão. Olha para um ponto à frente. Vira Badrasana 1. Postura da Guerreira 1. As mãos podem ficar afastadas por enquanto. Olhar à frente. Dobre um pouquinho mais o seu joelho à frente. Inspira grande. E na exalação, leva os braços lá para trás. Entrelaçando os dedos das mãos. Joga os ombros para trás. Aproxima as escápulas. E olha para o teto agora. Alonga a garganta. Se possível, aproxima as palmas das mãos com os dedos entrelaçados. E inspire mais uma vez profundo. Guerreira humilde. Flexiona o tronco para frente e para baixo. Quase igual a gente fez lá na costura do corredor. E solta a cabeça pesada olhando lá para o pé de trás. Só um pouquinho mais os braços. Os ombros vão lá para trás. Inspira mais uma vez profundo. Olha para frente. Exala. Apoia as mãos no chão. E dá um passo à frente em Uttanasana. Solta o ar devagar. Sobe e arda a Uttanasana até a metade. Inspirando. Uttanasana exala. Desenrola. Inspirando. Urdhivastasana. Olha para os polegares. Exala atrás das mãos do centro do peito. Pé esquerdo à frente. Pé direito passo atrás. Sola do pé no chão. Pé em 45 graus. Os dois quadris giram à frente. Flexiona bem o joelho à frente. Sobe os dois braços com as palmas das mãos abertas. Pressiona os calcanhares no chão. Olha à frente. Relaxa os ombros. Inspira profundo. Postura da Guerreira 1. Vira a badraça na 1. Solta o ar devagar. Mais uma inspiração grande. Leva os braços lá atrás das costas. Entrelaça. Abre o coração. Aproxima as escápulas. Olha para o teto. Inspire mais uma vez profundo. Bada vira a badraça na Guerreira Humilde. Flexiona para frente e para baixo. Pode manter aqui até a metade. Ou olhar para o seu pé de trás. Descendo a cabeça pesada e subindo mais os braços. Leva os ombros para trás. Flexiona bem o joelho à frente. Mantém o joelho alinhado com o seu tornozelo. Inspira mais uma vez grande. Olha lá na frente do tapetinho. Leva as mãos no chão. E aqui a gente entra na postura do corredor. Estende bem a perna de trás. Alinha os punhos com os ombros. Inspira grande. E na exalação passa para a prancha. Fica uma inspiração em prancha. Exala a prancha abaixo. Sobe na cobra. Inspirando. Exala. Desce. Agora a gente vai levar os braços lá atrás das costas. Novamente entrelaçados as mãos. Jogar os ombros para trás. Vamos subir as pernas. Tentar também tirar o peito do chão. Na postura do gafanhoto. Pernas bem estendidas. Peito aberto. Fica por três. Respira. Dois. E exalando. Desce. Apoia as mãos do ladinho das costelas. Volta para a cobra. Inspirando. Apoia os dedos dos pés. E sobe cachorro olhando para baixo. Dá um passinho à frente. Apoia os pés na largura dos seus quadrinhos. Flexiona mais um pouquinho os joelhos. Joga os isquios para o teto. Olha para os seus joelhos. Inspira grande. E solta o ar devagar. Flexiona os dois joelhos. Olha à frente. Inspira. Exala. Caminha os pés no espaço entre as mãos. Uttanasana. Arda. Uttanasana. Sobe até a metade na inspiração. Uttanasana. E exala. Pode segurar os tornozelos. Alongar bem a coluna aqui. Joga o peso para as pontas dos pés. E os isquios para o teto. Ao inspirar. Sobe desenrolando. O último que desenrola é o pescoço. Une as mãos. Olha para os polegares. Exala. Atrás das mãos no centro do peito. Inspira mais uma vez para o fundo. E solta o ar lentamente. Pé direito fica à frente. Pé esquerdo vai lá para trás. Você vai agora abrir o pé em 90 graus. Observe que os seus calcanhares do chão estão na mesma linha. Flexiona bem o joelho direito à frente. Os seus quadris estão abertos para a esquerda. Arda os braços em cruz. E só a cabeça gira olhando para o lado direito. Então diferente da postura da guerreira 1. A guerreira 2 a gente está com o tronco lateral. Estou de costa para vocês. Mas é a mesma coisa. Estou dos dois lados. E só a cabeça vai girar e olhar para a mão direita à frente. Os braços estão na linha dos ombros. O joelho da frente alinhado com o carnazelo. Palma da mão aberta. Inspira grande. Solta o ar devagar. Gira a palma da mão direita para cima. Avança um pouquinho como se fosse pegar alguma coisa lá na sua frente. E na exalação sobe o braço direito e desce o esquerdo. E olha para a sua mão direita lá em cima. Guerreira reversa. Abre o coração. Pressiona os calcanhares no chão. Inspira mais uma vez grande. Olha para o seu pé direito. Exala. Leva as duas mãos no chão. E dá um passo à frente. Uttanasana. Arda. Uttanasana. Inspira. Sobe até a metade. Uttanasana. Exala. Vamos compensar para o outro lado. Pé direito. Dá um passo largo atrás. Apoia o pé em 90 graus no chão. E sobe. Envira. Badrasana 2. Outra transição. Alinha bem o joelho esquerdo com o tornozelo. Pressiona os calcanhares no chão. Quadril paralelo. Joga o joelho um pouquinho para fora. Abre bem as palmas das mãos. E olha para a mão esquerda à frente. Essa aqui é praticamente uma aula de alinhamento. Dando para vocês todos os detalhes do alinhamento das posturas. Para que a gente tenha bastante consciência dessas três posturas principais. E das variações. Como o guerreiro milde. Guerreira reversa. Que nós vamos fazer agora. Então palma esquerda. Palma da mão esquerda gira para cima. A tendência é que o seu joelho esquerdo vai querer estender. Então você vai dobrar um pouquinho mais para jogar o peso para frente. E depois reverter. Olhando para a mão esquerda lá em cima. Mantenha o peito aberto. Ombros pesados. Pressiona os calcanhares no chão. Sente como o seu corpo cresce. Inspira grande. Solta o ar devagar. Mais uma inspiração profunda. Olha lá para frente. Leva as duas mãos no chão. E vem para a postura da prancha. Inspira a prancha. Exala a prancha abaixo. Inspira a cobra. Abre o coração. Exala, desce. Apói os dedinhos dos pés no chão. E sobe no cachorro olhando para baixo. Exalando, sobe os quadris. Afasta os pés. Flexiona um pouquinho os joelhos. Alonga bem. Inspira profundo. E solta o ar devagar. Vamos começar a fluir. Palma das mãos abertas. As pontinhas dos dedos também estão agarrando o chão. Na sua próxima inspiração, a perna direita sobe em ecapada. Cachorro de três patas. Estende bem a perna lá em cima. Olhando o espaço entre as mãos. Pisa o pé direito entre as mãos. Pé de trás vai dar um passinho à frente. Sola do pé no chão. Os dois quadris apontando para frente. Paralelos. Guerreira um. Sobe os braços. Vira a badraça na um. Flexiona bem o joelho à frente. Inspira. Exala. Leva os braços lá para trás. Entre lástas das mãos. Abre o coração na inspiração. Olha para o teto. Exala. Guerreira humilde. Olha para o pé de trás. Ou para o pé da frente. Inspira grande. Exalando. Apoia as palmas das mãos no chão. Gira o pé de trás 90 graus. E sobe. Vira a badraça na dois. Abrindo os braços em cruz. Olha para a mão direita à frente. Gira a palma da mão direita para cima. Avança na inspiração. E exala. Guerreira reversa. Fica uma inspiração. Olha para o chão. Apoia as duas mãos no chão. Postura do corredor. E vem para a prancha. Inspira a prancha. Exala. Prancha abaixo. Bhujangasana. Inspira. Exala. Retorna. Apoia os dedos dos pés. E vem para o cochorro olhando para baixo. Soltando o ar. Dá um passinho à frente. Eu faço os pés na largura dos seus quadris. Na próxima, inspiração. Perna esquerda sobe e capada. Estende bem a perna lá em cima. Olha a frente e pisa para a esquerda entre as mãos. O pé de trás dá um pequeno passo à frente. Apoia 45 graus. Quadris paralelos. Olhando a frente, sobe os braços. Guerreira um. Vira a badraça na um. Inspira mais uma vez grande. Leva os braços lá para trás. Entrelaça. Abre o coração. Joga os bambos para trás. Olha para o teto. Exala. Guerreira humilde. Vada vira a badraça. Mantém o quadris paralelo. Sobe os braços e desce o tronco e a cabeça. Inspira mais uma vez grande. Olha para o pé esquerdo à frente. Exala. Apoia um pouquinho as mãos no chão. Abre o pé de trás 90 graus. E entra em vira a badraça na dois. Postura da guerreira dois. Olha para a mão esquerda à frente. Quadris paralelo. Pressiona os calcanhares no chão. O pé de trás está mais aberto agora. Gira a palma da mão esquerda para cima. Avança o braço esquerdo e inspira. Exala a guerreira reversa. Inspira grande. E na exalação, olha para o chão. Apoia as duas mãos para o chão e dá um passo à frente. Uttanasana. Muito bom. Arda a Uttanasana. Inspira. Segura os tornozelos, alonga o tronco à frente. Sobe desenrolando o Urdhivastasana. Olha para os polegares. Exala atrás das mãos no centro do peito. Inspira profundo. E solta o ar devagar. Solta um pouquinho os braços. Pode dar uma chapalhadinha. Encontra aqui a sua postura da montanha. Com as palmas das mãos abertas à frente. Observe o seu driste à frente. Sente a sua estabilidade, os pés firmes no chão. Inspira profundo. E solta o ar devagar. Na sua próxima inspiração, sobe os braços. Faz uma leve flexão para trás. Talvez ampliando um pouquinho mais. Rasta a Uttana. Exala, flexiona para frente e para baixo. Uttanasana. Arda a Uttanasana. Inspira, alonga a coluna à frente. Exalando, apoia as palmas das mãos no chão. Deixa o pé direito à frente. A gente leva o pé esquerdo, passo o largo atrás. Fica aqui na postura do corredor. A partir dessa postura, nós vamos para a Vira Badrassana 3. Postura da Guerreira 3. Então, aqui a gente vai manter a coluna longa. É o seu pé de trás que vai te dar o espaço da transição. E a gente vai começar como se fosse levantar voo. Vai caminhar um pouquinho as mãos à frente. Alongando a coluna à frente e sobe a perna lá atrás. Você pode fazer essa variação com os dedinhos das mãos no chão. Quando você alinhar a sua perna com o seu quadril, pode deixar o pé em ponta lá atrás. O joelho de base levemente flexionado. Você vai começar a subir o seu tronco. E talvez levar as mãos do ladinho do seu corpo, né? O alongamento do seu corpo. Com as palmas das mãos abertas e o topo da cabeça lá para frente. Inspira grande. Solta o ar devagar. Se quiser se desafiar um pouquinho mais, pode levar os braços à frente. Estende bem os braços. Estende a perna lá atrás. Inspira mais uma vez grande. Exala. Volta as mãos para o chão. E traz os pés juntinhos à frente. Dá um passo à frente. Uttanasana. Solta. Arda. Uttanasana. Inspira. Uttanasana. Exala. Leva agora o pé direito lá para trás. Postura do corredor. Alonga a frente. Aqui é importante essa estabilidade. A gente está fazendo uma variação para todos os níveis, né? Então, para quem ainda está trabalhando essa postura ou tem dificuldade nas posturas de equilíbrio. Talvez agora a gente consiga. Estamos bem fortalecidas. Devagar. Caminhou um pouquinho as mãos à frente. Só a pontinha do dedo das mãos no chão. Jogou o peso mais para frente. Olha como o pé de trás fica na pontinha. Olhou para um ponto à frente. Não olha para o seu corpo. E estendeu a perna de trás. Sente que a sua perna alinhou com o seu quadril. E quando sentir que a perna está na linha do seu quadril, vai subir o tronco devagar, levando os braços para trás. A perna de bases levemente flexionada. A perna que está lá em cima, bem estendida. Talvez os braços vão lá na frente. Fica. Inspira grande. Olha para o chão. Leva as mãos para o chão. Traz os pés juntinhos. Uttanasana. Arda. Uttanasana. Inspira. Uttanasana. Exala. Segura tornozelo. Solta a cabeça. Solta. Mandíbula. Os ombros pesados. E solta. É grande. Ao me inspirar, sobe desenrolando. Une as palmas das mãos acima da cabeça. E traz as mãos no centro do peito. Fecha os olhos um pouquinho. Inspira profundo. Exala devagar pelas narinas. Com os olhos abertos, vamos fazer agora a coreografia completa. A dança das guerreiras. Fazendo as variações. Guerreira 1, 2. Guerreira humilde. Guerreira reversa. Guerreira 3. Fazendo o que é possível hoje. Seguindo o ritmo da sua respiração. Deixando que a sua respiração se torne a música. E o seu corpo, com coragem e confiança, dança no ritmo dessa música. Sinta a sua música interna. Sinta a sua respiração. E na próxima inspiração, rasta a uttana. Flexiona para trás, olhando para os polegares e inspira. O uttanasana flexiona para frente, apoiando as mãos no chão, olha para os joelhos. Inspira em ar da uttanasana, alongando a frente. Apoia as mãos no chão, leva os pés lá para trás na postura da prancha. Inspira em prancha. Desce e prancha abaixa na exalação. Inspira a postura da cobra. Volta o peito para o chão, apoia os dedos dos pés. Inspira, faz a transição e exala no cachorro olhando para baixo. Afasta um pouquinho os pés, dá um passinho à frente. E solta o ar grande, alongando a coluna. Na próxima inspiração, a perna direita sobe, cachorro de três pacas e capada. Exalando, pisa o pé direito entre as mãos, vira a badrasana 1, apoia o pé de trás 45 graus. Inspirando, sobe os braços, olhando à frente. Exalando, leva as mãos atrás das costas, entre lascas das mãos. Abre o coração na inspiração, olha para o teatro. Exalando, guerreira humilde, paga vira a badrasana. Olhando para o pé da frente ou para o pé de trás, dobra bem o joelho direito. Na próxima inspiração, apoia as mãos no chão, olha à frente. Abre o pé de trás 90 graus, solta o ar. Inspirando, sobe, guerreira 2. Olha para a mão direita à frente, vira a badrasana 2. Gira a palma da mão direita para cima, avança o braço na inspiração. E exala, guerreira reversa, olha essa mão direita lá em cima. Inspira grande e na exalação, olha para o chão, postura do corredor. Estende bem a página atrás, alonga a coluna à frente. Caminha as mãos um pouquinho à frente, sobe a pele esquerda até a altura do quadril. Vira a badrasana 3. Pode manter aqui ou estender os braços atrás. Pode manter aqui ou estender os braços à frente. Inspira mais uma vez para o fundo. Exala, volta, apoia as mãos no chão, passa para a prancha. Alinha punhos com os ombros, pé direito atrás. Inspira em prancha, desce e prancha abaixa. Inspira, cobra. Exala, retorna, apoia os dedos dos pés. Inspira, empurra o chão para o cachorro olhando para baixo. E exala, dá um passinho às frente, alonga a coluna, solta todo o ar. Mais uma inspiração grande. E solta o ar grande. Ao inspirar, sobe agora a perna esquerda e capada. Olha a frente, pisa a pé esquerda entre as mãos, vira a badrasana 1. Pé de trás 45 graus e sobe os braços, guerreira 1. Exala, leva as mãos atrás das costas, entrelaça as das mãos. Abre o coração, inspirando. Exala, guerreira humilde, bada vira a badrasana. Sobe os braços, desce a cabeça. Inspira mais uma vez, grande. Exalando, apoia as mãos no chão. Abre o pé de trás 90 graus. Inspira, vira a badrasana 2. Guerreira 2. Olha para a mão esquerda à frente. Gira a palma da mão esquerda para cima. Avança o braço na inspiração. Exala, guerreira reversa. Inspira, fica. Exala, olha para o chão, leva as duas mãos no chão. Postura do corredor ou da corredora. Alonga a coluna à frente. Avança um pouquinho os braços. Guerreira 3. Vira a badrasana 3. Primeira variação. Sobe o tronco, alonga. Segunda variação. Ou estende os braços à frente na inspiração grande. Olha lá para o chão, leva as mãos no chão e volta para a prancha. Inspira a prancha. Desce e prancha abaixa. Inspira a postura da cobra. Exala, retorna. Apoie o pé e empurra o chão, inspirando. Exala, cachorro olhando para baixo. Dá um passinho à frente e solta bem o ar devagar. Inspira mais uma vez profundo. E solta o ar lento, alonga a coluna. Dobra um pouquinho os joelhos, solta o ar grande. Mais uma inspiração profunda. E na exalação, apoia os joelhos no chão. Postura da criança, aproxima os dedos dos pés. Afasta bem os joelhos. Pesta no chão, alonga os braços à frente. Abre e fecha as palmas das mãos. Sente as suas articulações. Relaxa o rosto. Relaxa os ombros. E relaxa os quadris. Solta os braços pesados. As suas palmas das mãos tocam o chão. E conte cinco respirações. Soltando o ar devagar. Sentindo novamente o seu ritmo interno. A sua música interior. A sua música ficar mais lenta. Mais suave. Exale mais uma vez, bem lentamente. Devagar, caminha as mãos próximas ao seu rosto. Empurra o chão e vai subindo. O último que desenrola é a cabeça. Senta no chão. Estenda as duas pernas na sua frente. Flexiona um pouquinho os seus joelhos. Apoie os calcanhares no chão. E apoia bem os isquios no chão. Pelas os pés apontando para o seu rosto. Sobe os dois braços numa inspiração grande. Dandasana, a postura do bastão. Afastando os ombros das orelhas. Palmas das mãos abertas. Você pode manter os joelhos flexionados. Ou tentar estender os joelhos. Ativando o seu abdômen. Ativando a musculatura da sua coxa. Cresce. Sente uma força puxando os seus punhos lá para cima. Fica comigo. Cinco. Relaxa os ombros. Relaxa o rosto. Quatro. Ativa os dedos dos pés e os dedos das mãos. Se precisar, flexiona. Três. Ativa o abdômen baixo. Dois. Inspire profundo. Todas flexionamos os joelhos. E exala. Postura da pinça. Pathy Mottanasana. Pode segurar nos seus calcanhares, se as suas mãos chegarem. E talvez levar os seus cotovelos em direção ao chão. Se não, dobra um pouquinho mais os seus joelhos. Segura nas pontinhas dos pés. Ou no meio dos seus pés. E só deixa os cotovelos pesados. Se os seus cotovelos estiverem longe do chão, está tudo certo. A intenção é aproximar do chão. Para que os nossos ombros fiquem pesados, a gente ganhe mais espaço alongando para frente. O abdômen fica pertinho da coxa. E a cabeça pesada, com o queixo apontando para os joelhos. Talvez você vá encontrando espaço e as pernas vão estendendo um pouquinho. Respira e quando chegar na postura, relaxa os seus pés. E aqui a gente conta mais cinco respirações. Soltando o ar devagar. Cinco. Quatro. Sente a exalação ainda mais longa. Sente a exalação ainda mais longa. Sente a exalação ainda mais longa. Três. Três. Solta mais um pouquinho os seus esforços. Dois. E um. Com a cabeça pesada, solta os pés. E volta lentamente desenrolando, vértebra por vértebra. Apoia as mãos no chão, flexiona os joelhos e deita com as costas no chão. Trazendo os dois joelhos em direção ao peito. Abraça os seus joelhos. Movimenta um pouquinho de um lado para o outro. Ananda balança. E balança. Massageando a sua lombar. E também as bétidas da coluna. Essa postura. A cidade dá duas dicas. De posturas que você deve fazer todos os dias. Acorde fazendo o cachorro. O cachorro não. O gato olhando para cima e para baixo. O gato arrepiado e a postura da vaca. Alongamento do gato. Liga a laça. Desperte com essa postura. E em seguida. Aqui ó. Ou durma antes de dormir. Faz essa postura aqui também. Abraça os joelhos. Balança. Essa postura você pode ou deve fazer todos os dias. E alongamento do gato. Pode e deve fazer todos os dias. São duas posturas excelentes para manter a saúde da sua coluna. A mobilidade. Despertar e alongar a coluna. Então para a gente iniciar os movimentos do dia. Quando desperta. E para finalizar o dia. Para ficar em uma postura deitada. Não pense que quando a gente dorme. A gente fica muito tempo em uma mesma postura. E às vezes a gente fica mais tempo sentado em uma cadeira. Percebe aí para quem trabalha sentado. E as horas que você passa sentado às vezes é maior do que as suas horas de sono. Uma postura que exige muito mais força do seu abdômen. Então essas compensações são mais importantes ainda. Para quem fica em uma mesma postura durante muito tempo. Seja muito tempo em pé. Sentado ou deitado. Ok? Dica de ouro. Pratique. Yoga fora do tapetinho. É o yoga real. Aqui é só um treino que a gente aprende. E depois leva para a vida. Quando acaba essa aula. É aí que o yoga começa de verdade. Dentro para fora. Inspira grande. Solta o ar no suspiro. E relaxa as costas no chão. Abre os braços em cruz. Pode flexionar um pouquinho os cotovelos. E leva os dois joelhos para o lado direito. A cabeça gira para o lado esquerdo numa torção. Respira cinco vezes aqui. Pode ir na sua contagem. Soltando o ar devagar. E depois da quinta exalação. Na inspiração. Troca. Sobe os joelhos. E vai para o outro lado. Joelhos para a esquerda. Cabeça gira para a direita. E depois da quinta exalação. E depois da quinta exalação. Savasana. Retorna. Acomoda bem as costas no chão. Os braços ao longo do seu corpo. Estende bem as suas pernas. Solta os pés pesados para fora. E solta os braços. Aqui nós vamos permanecer por um curto período. Mas se você tiver mais tempo à sua disposição. Se você puder ficar em Savasana mais um pouquinho. Fique. O tempo que for preciso. O tempo que você estiver disponível. Savasana é como um presente. É o único lugar. Onde a gente encontra. Uma postura completamente introspectiva. Passiva. É uma postura que a gente solta os esforços. E desapega de qualquer expectativa ou ideal. Qualquer expectativa da prática em si. Sobre nós mesmos. Ou sobre os outros. Desapegamos de qualquer ideal. Que nos foi posto. Ou que colocamos para nós mesmos. E assim como as guerreiras. As verdadeiras guerreiras. Aquelas que estão lutando suas batalhas internas. As guerreiras que buscam o estado de paz. Entregamos. 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 Entregamos agora as nossas batalhas. Entregamos aquilo que para a gente é desafiador. Entregamos os nossos ideais. Entendemos. Que cada batalha nos torna mais forte. Mais consciente. Que as batalhas. São parte do nosso processo. Desenvolvimento. Fortalecimento emocional e espiritual. Que você tem como guerreiras que somos. Comprei-nos o nosso propósito. O nosso darmo. Que é lutar. Enfrentar. E buscar a paz. Inspire mais uma vez para o fundo. Solta o ar num suspiro pela boca. Talvez ainda com os olhos fechados. Movimentos entre os pés. E os dedos das mãos. E de forma intuitiva. Comece a despertar. A espiritar. Acolhendo os movimentos que o seu corpo te pede agora. Lembrando que você sempre pode ficar mais tempo em Chavassana. Ou ficar mais tempo na postura fetal. Como você preferir. E quando se sentir pronta. Gira para o lado direito. Em postura fetal. Fique aqui mais um pouquinho. Se acolhendo. Desfrutando da sua própria companhia. E sem pressa no seu tempo. Abra os seus olhos. Reconheça presente neste corpo físico. Neste lugar onde você está agora. E quando se sentir pronta. Apoiando as mãos no chão. Encontre a sua postura sentada confortável. Talvez a mesma quando nós iniciamos a prática. E na sua postura sentada. Com as palmas das mãos viradas para cima. Coluna longa e coração aberto. Pega um ar sereno para o seu rosto. E aqui nós honramos. Os nossos esforços e a nossa dedicação. Daquilo que entregamos nos campos de batalha. Sejam eles psíquicos, emocionais. Literalmente físicos. Desapegando de ideais. Onde não existe vitórias nem derrotas. Existem as lutas. As batalhas. E elas são necessárias. Para que ganhamos força, consciência, presença. E possamos quebrar qualquer limitação. Aquelas que nos foram postas. E aquelas que inconscientemente acreditamos ter. Com toda a força e coragem de uma guerreira. Unimos as mãos no centro do peito. Buscando esse estado de paz. Para que a paz esteja presente em nossos pensamentos. Em nossas palavras. Em nossas ações. Convido a entuar comigo o mantra da paz. A palavra Shanti, três vezes. Inspire profundo. Shanti. 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 O Deus e a deusa que habitam em mim. Reconhecem e saúdam. O Deus e a deusa que habitam em você. Namastê. Obrigada por estar aqui. Mais uma vez. E mais uma aula comigo. Para você saber um pouco mais sobre yoga. Filosofia. Ter um conhecimento mais profundo. Escute meu podcast. O link está aqui. Na descrição desse vídeo. Ou só me buscar nas redes por yoga com carolina. Segue também lá no instagram. Curte esse vídeo. Compartilha com quem se interessa por yoga. E gostaria de praticar aulas de yoga gratuitas. Se você quer praticar com frequência. Fazer aulas ao vivo comigo. E só participar da comunidade de yoga para mulheres. Yoga Lunares. O link também está aqui na descrição desse vídeo. Nos vemos em breve numa próxima aula.